Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus, espero que com vocês também esteja, tá? Gente, hoje vou estar gravando um vídeo aqui do meu quintal, vou estar mostrando aqui tudo para vocês como que está, meu quintal está abençoado, graças a Deus, tem muitas plantas frutíferas e eu quero mostrar para vocês, tá? Compartilhar com vocês, eu estou com a voz assim, gente, que eu estou um pouco gripada, tá? Mas é só gripinha normal mesmo, vou estar mostrando tudo aqui para vocês, tá bom? E bora, bora para o vídeo. Vou começar aqui pelo meu pé de boldo, olha o tamanhão que ele está, gente, que lindo, ó, bem grandão mesmo, é um remédio excelente, vou mostrar aqui para vocês pertinho, olha que lindo, bem grandão o pé. aqui também, eu tenho um pé de favaquinha, que é de fazer chá, não sei se vocês conhecem, aqui eu tenho um pezinho de pimentão, ele tem pimentãozinho, ó, olha que lindinho, gente, que tá? tem bastante pimentãozinho novo, olha aqui, ó, para vocês verem, que gracinha, muito bonitinho. Aqui também estão os pezinhos de abacaxi, que o meu esposo plantou, eu acho que eles demoram a dar, gente, abacaxi, eu não sei como que funciona, mas eu acho que demora. Olha, ele plantou esses pezinhos aí de abacaxi, e esse aqui é um pé de mexerica, olha aí, ele tá bem bonitinho, tá até com as folhas molhadas ainda, porque aqui tá chovendo bastante, graças a Deus, tá bem, um clima é bem gostoso aqui, vou estar mostrando para vocês agora, aqui, ó, ali é o meu canteirinho, onde que eu vou fazer uma horta, tem cebolinha lá, lá atrás, uns materiais de construção, uns vasos de planta também, olha aí, gente, tanto que tá abençoado esse pé de mamão, não sei se vai dar para vocês verem certinho, tá virando aqui, tá só o melhor ângulo para vocês verem, olha aí, gente, que benção, tá muito carregado mesmo, aqui também tem um pé de coqueiro, aqui junto com ele, cocoanã, que eles falam, né? aí eu vou aqui um pouquinho para frente, vou mostrar para vocês, meu pezinho de laranja sanguínea, olha o tamanho que ela tá, gente, olha que benção, olha aí, bem grandona, e aqui também, aqueles, aqueles materiais de construção lá no fundo, é um resto de material que sobrou, aí a gente deixou guardadinho lá, olha aí, outro pé de mamão aqui, carregadinho também, igual aquele ali, ó, olha que lindo, agora vai dar para vocês verem melhor, né? Bem carregado, aqui tem uns pés de banana, olha aqui, gente, que benção de Deus, olha esse pé de mamão, eu acho que esse aqui é do roxo, vou mostrar aqui para vocês certinho, olha isso, gente, tá muito carregado, olha, muito mamãozinho, e o outro lá, ó, graças a Deus, gratidão, o outro ali, e esse aqui, e aqui também tem um, os pés de banana, já tem banana aqui, ó, com fruta, graças a Deus, muita coisa aqui no quintalzinho, graças a Deus, e aqui é umas foiagens que eu tenho, eu acho que eu já mostrei para vocês, muito bonita, só não sei o nome dela, né, gente, mas ela é linda, vou mostrar para vocês também aqui, meu pezinho de pimenta, olha que gracinha, tem pimentinha, ó, ver se eu consigo focar aqui direitinho para vocês, olha aqui, é dessa pimentinha aqui, tem dessa roxa, e dessa alaranjada aqui, linda, né, olha aí, é duas qualidades de pimenta, acho que nasceu dois pezinhos juntos, e aqui tem outro pezinho, olha aí, essa aqui é dessa pimentinha redondinha aqui, e aqui eu tenho outro pezinho daquela plantinha, vou mostrar para vocês também a minha rosinha do deserto, como que está, olha como que está bonitinha as rosas do deserto, essa aqui é dessa cor, olha que linda que ela é, gente, não está focando, deixa eu ver se foca, aí, ela é muito linda, essa rosa, gente, tem várias rosinhas do deserto aqui, meu esposo ama, ali é o pé de boldo, né, que eu mostrei para vocês, ali é meu galinheiro, os pés de mamãe, aqui tem outra, rosinha do deserto, maravilhosa, e tem outra aqui também, que eu estou mostrando tudinho para vocês, olha essa aqui, olha que botão lindo, essa rosa, olha que maravilhosa, ela é diferente daquela outra que eu mostrei, olha aí, e tem também, gente, aqui da branca ali, minha planta, tem também dessa branca aqui, olha, ela é dobrada, ela é maravilhosa, só que ela não deu ainda, né, para que ela estiver aberta, eu mostro para vocês, tá bom, e ali está, meus belíssimos pés de mamão, bem carregadinho, então foi isso aí, meus amores, o vídeo mostrando aqui, meu quintal para vocês, como que está, graças a Deus, está muito abençoada aqui, minhas plantinhas, meu esposo plantou esses pés aqui de mamão, graças a Deus, está tudo carregadinho, tudo cheio de fruta, né, graças a Deus, é isso aí, gente, então, muito obrigada por tudo, beijo no coração de cada um de vocês, tá, quem não é inscrito, se inscreva, tá bom, não esqueça de ativar o sininho, para estar recebendo as notificações, quando eu estiver postando meus vídeos, para você receber, tá, e deixe bastante like, para fortalecer aí o nosso canal, e o clima hoje, que está assim, gente, olha lá, está bem tampadão, então, é isso aí, tá, beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, e tchau,